Aê! Pessoa que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá nos stories, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é! Abra cadabra, vai! Cheguei! Demorou. Ah, 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 ah. De tsunami viciando igual remédio, cê sabe né meu truta, cê não tem só disciplina. Ganhar de você eu digo que foi até um privilégio, mas é reptalina, não, não, visão errada, cê dopamina. Cê sabe truta que a gente gê e ataca, mas vc não consegue, por isso não se destaca. O colar tem bolinha, que é da religião, e que enfoca é do Tardã, cê lembra aquela pressão que fez ele resistir. Mas o pescoço aguentou, depois logo o menti não sucumbi e estourou Cê fala merda pra quê? A verdade divergir E para aqueles que duvidam simplesmente chorou Cê não acompanha essa métrica porque Cê tem que entender uma fita aqui na levada Você pode até achar o rei que é da intercalada Só que prazer, eu sou o rei da interpolada Oh, 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 oh Isso daí não é do seu talento, é que CD é língua piqueza Aê, então, cê sabe que vai complicado pra você no talento Aqui você não cabe, você é igual remédio, isso é lógico 50% funciona, o resto é só psicológico Aê, então, cê sabe que independente, mano, agora pra você isso não cabe Oh, já tá complicado disciplina, é topa mina Mas hoje em dia a sua meta não afeta a mina Aê, independente não vai tá foda Eu cruz com metafetamina, furo em duas rodas Não sei se você lembra tá contente Não lembro das bolhinhas, mas eu lembro ser enforcado com as corrente Para no poras rimas Die da o Web Referam Recomece, filho Vai, cara Ata ele, ata ele, ata ele, ata ele Quer falar do Tarzan, então eu vou avante Te bato mais pesado do que o Tantor, o elefante Então, cê sabe, agora sente o baque Você não é um gorila, mas tá zoado igual o Kojak Aê, cê sabe, vacilão Então, independentemente, cê não segue na sessão Falando de remédio, eu já percebo Cê tá sonhando com a vitória, isso é efeito placebo Aê, cê sabe, mesmo assim, ninguém te adula Cê vem com as decoradas, tava até lendo a bula Então, já não funciona e não demora O coro do reféu no ambiente do Balweb, de duas, duas horas Aê, fechou bacana, não soluciona O Atal é com você, dá mais sono que de pirona Aê, independente, eu te calo com o Durex Não sei o que é pior, escuta ele, o Tromador Flex Aê, Balweb, bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Não sei o que é pior, eu sei que cê corre, Berg A metafetamina, abaixa a bola, pique bem Respeita quem que é Heisenberg Você fica suave e toma no seu cu Porque se é Heisenberg, eu tenho minha bomba azul Ele falou do psicológico, da hora nesse argumento Não é 50, a gente só usa 3% Saiba o que você fala, agora é bem assim A genética não excluiu, eu aprendi isso com o Darwin Mas ele falou até que eu sou Tarzan Ou que é pesado igual o elefante na levada É por isso que do samba cê é meu fã Até porque, esse é o famoso 16 toneladas Bacala sua bota, você aqui não vê nada Mas você fala bosta, porque essa ideia é lerda Até porque eu sou famoso 16 toneladas E você é quem? Uma multica no chão e virou merda Terceiro! 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 Ai 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 Não é quem que eu tô fazendo essa porra? Cê, tudo dois hein DJ Dunda na contenção mano Joga a mão pra cima Quem que é o terceiro cabuloso hein Na moral, hoje tá foda Véi, vó da cima cabulosa Foi! Só que o sono não é de pirola E dentro de mim você não arranca E se você arrancar, meu mano, de pirola levanta Não, 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 é de tsunami E o remédio a gente vira Esse aqui é meu refresco, cê dilata tua pupila 16 toneladas, samba rock na questão Hoje você soube, cê não é Tereza Aragão Então, cê sabe antes que fosse Joia, pra mim você tá como Rolf, irmão Porque eu sou pesco doce Ideia feia, cê sabe né meu truta Que cê arruma uma intriga Mas no rap a gente tem a união Pra M5 doce, no formigueiro a união de umas formigas De formiga, já tá maluca Só que o tridente da sua boca hoje é sem açúcar Oh, independente nesse momento Acabou na house, você não tem talento Da hora manjada essa ideia do Rato 2014 Cê quer mandar rimar antiga já ficar de pose Até que falou de suga, a verdade que já te esmaga Eu nunca te sigo e sozinho eu faço a minha saca Cê viu como tá acelerado, desse jeito dá um conselho Parece o esquilo do Deloca na chapeuzinho vermelho Oh, independente assim que é Tira o tsunami pra ele não dá café Pra ele não dá café, você sabe Eu sou tua voz, eu sou esquilo da Era do Gelo Até porque a rua é nóis Então seca na sua boca Meu truta, você não entende, se ferra Então pra você hoje, já era Era do Gelo? Então constou Eu sou o Cid com melão e eu bato nesse Dodô Aê, independente assim Já acabou essa batalha, não deu pra MC Rui Ah, meu Deus do céu Vamos lá Barulho pra cima do Balweb Refel Refel pra cima fazer Barulho pro Balweb aí que mandou benzaço também Barulho pro Balweb 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 Barulho pro Balweb